Olá, tudo bem? Meu nome é Alves Transmit. Seja bem-vindo ao meu canal do tempo de fã para o filme de série de notícias. Um filme estreou em 2024. É um filme que tem romance e drama. É assim que acaba. Um filme instalado pela Black Lives. Um filme estreou em 2024. O nome do filme no país de Portugal é Isto Acaba Aqui. Esse é o nome do filme no país de Portugal. Isto Acaba Aqui. Esse filme é baseado num romance hormônio de 2016 de Corey O'Brien. É assim que acaba um filme de drama e romance. A sinopse. Lily Brown decide começar uma nova vida em Boston e tentar abrir seu próprio negócio. Como consequência de sua mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro com o Ryan. Um charmoso neurocirurgião. Esse filme custou 25 milhões para ser feito. O filme é assim que acaba. O filme custou 25 milhões. E o filme teve crítica de 58% no site Hot Amatoia. O site tinha crítica de 58%. Aqui é um canal que tem notícias de filmes séries. Esse filme estreou em 2024. Um filme de romance e drama. Você curtiu essa notícia. Até a próxima. Um filme estreou pela Break Live. E tchau. Esse é um filme de romance e drama. É assim que acaba. É assim que acaba. Até a próxima.